E aí galera, a gente está no nosso segundo dia do Jocô em Família, tem sido bom demais, louvor maravilhoso, palavra maravilhosa do Tom, que inclusive falou sobre educação, dizendo que ela é a chave para a reforma da nossa sociedade. Então eu estou aqui com a nossa amiga Josi, Jocô em Praia, lá em Fortaleza, que acabou de fazer uma reunião, né Josi, com as meninas, só tinha menina, né, que tem escolas nas bases ou pessoas que têm interesse de começar esse projeto. Josi, conta pra gente como que foi essa reunião. Então, né Moni, nós fizemos um chamado ali na conferência e o pessoal apareceu e nós compartilhamos nossas experiências com as escolas de Jocô no Brasil e nós estamos finalizando, queremos fazer um referencial de escolas, né, o que a Jocô tem feito no Brasil na área de educação, para que isso fique como um legado para as próximas gerações que vêm fazer suas escolas no Brasil. Tá certo, obrigada Josi, então se você tem um chamado na área de educação, olha quem você tem que procurar.